E agora vamos continuar o nosso passeio por Portugal. Capela, Rodrigo, capela! Dá uma olhada nessa marina. Agora a gente tá chique, hein? Pra onde eu vou te levar? Pra onde? Benagil. Vocês vão ver o que a natureza daqui é linda. Ó, eu consegui aqui um barco maravilhoso, ó. Você vai pagar depois, tá? Eu mandei você, vai entrar aqui, ó, no Algar Experience. Experience? Algar Experience. AlgarExperience.com AlgarExperience.com É, então, foi lá que eu aluguei. Você alugou? É, claro, no Algar. E eu vou pagar? É, eu entrei no site, pedi no site. Deixa eu, peraí, peraí, deixa eu ver. Vai. Eu posso ir aqui ou vou num bote? Tô pensando em deixar ele lá. Vocês me falam que a gente pode deixar ele lá naquela gruta. O quê? Nada não, vamos entrar, vai entrando. Ai, agora eu tô lembrando do Duda, quando eu encontrei com ele no Líbano, sabe? Quando eu encontrei, você lembra quando eu encontrei com o Duda? Eu lembro, eu fui de bote. Êêêê! Duda! Meu amor! Abrida! Êêêê! Que lindo! Num lugar paradisíaco. Eu vou aqui mesmo? Vem, vem! André, conta pra gente, pra onde a gente está indo. Bem, nós agora estamos a ir aqui para a zona oeste de Alcofeira. Portanto, aqui para a zona oeste, a costa é uma costa mais rochosa. É onde poderemos ver bonitas paisagens, como praias, formações rochosas e grutas. Normalmente temos sempre muito turismo aqui, na zona do Algarve. Muito bem. Pode meter bronca agora e voa! Pode correr agora com esse barco, que eu quero velocidade para chegar logo nessa gruta. Estamos chegando em Benagil! Estamos chegando aqui, olha só isso! Rodrigo Capela! Pessoal, aí de casa! Esse lugar é de emocionar! Gente, estamos chegando em Benagil. Esse lugar que é mágico. Olha só o tamanho dessa rocha. Olha só o que acontece aqui com esse lugar. E a gente vai entrar agora aqui em Benagil. Esse lugar é mágico. Vocês estão conseguindo ver com exclusividade aqui o nosso programa da Sabrina. Benagil. Olha a cor da água, Capela! É muito limpinha. Olha que lindo aqui! Benagil é a gruta mais famosa. Mais famosa, mais bela, mais emblemática que nós temos no Algarve. Esta gruta aqui, o nome original é Algarve de Benagil. Chama-se Algarve devido à forma que esta gruta tem. Portanto, este buraco que tem lá no topo é isso que se chama o Algarve. Este lugar foi formado devido às ilusões, às chuvas, aos ventos e devidamente também ao mar. Gente, é uma bênção. É lindo demais esse lugar. E vocês estão podendo ver. Para mim, o maior luxo da vida é você estar perto da natureza, tão perto, tão em contato com a natureza, igual a gente está hoje. Quando a gente está aqui perto, assim, lugares tão lindos como esse, parece que a gente está mais perto de Deus. Porque olha só, Capela, olha só. Isso aqui é tudo a natureza.